Opa, moça, lá, vindo aqui, fazendo canapê, vindo, verão de perto, vindo, nossos amigos, o Matias, daqui a pouco, vai começar aqui, daqui a pouco, não tem muito coisa correndo, fica aí no canal aí, com o senhor, o dia todo, o dia todo, oi, correndo aqui, um abraço aí a todos, até o dia todo, obrigado a todos. na Sra. Rádio, bendício a Sra. Vamos lá fora do busco, quem dá continuidade a nossa amiga Silas. Lá vem Silas, lá vem Silas, lá vem Silas, vai renascer o 2, renascer o 2, vem Silas. É você que dá continuidade. Só lembrando que o tempo vai ser zerado por 2 minutos, no início. Em medida de proporção, vai diminuindo os tempos, ok, ok. Ora Eduardo, Eduardo Eduardo, Eduardo Eduardo, está na posição, vem a 0, 2. Não, Silas na 0, 2. Está no jeito Silas? Está no jeito, tá no jeito, já pegou o número para a tabuleta lá? Chegou? Se você acompanhar a corrida Você vai deixar passar de trás De uma hora Desligado só aí E agilidade, por favor Entra Eduard, bora Eduard, bora Doivinho, bora Doivinho Bora na 0, 30, você que se apresenta Prepara o trabalho em seguida Oi, na 4, vem na 0, 5, Alô, Cabalão, Mishael Na 0, 6, Felipe 1, na 0, 7 Bora 0, 2, 0, 3 0, 3, bora, bora Oi, Eduard, bora 0, 2, doivinho Oi, 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 diga, diga A gente tá aqui O que a gente tá aqui A gente tá aqui O que a gente tá aqui Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora A gente tá aqui 0, 4, ao ponto Ô, negão, tu viu o cavalo ali De cria Não, irmão, na peste daquela O pessoal tava na estrada Corrado aí Coipado pro cavalo, lá vai, bora Lá vai, bora Lá vai, bora Vem, bora, bora Vem, bora, bora Tá bonito Paulo Tá assim já virado na peste Só eu Um cavalo ali pequeno bom É, sei que é tudo Dejeito ali, vai Aí, vai Prepara a cabarela do Israel Trabalha 0, 2 em seguida Prepara aí Felipe, oco na 0, 7 A incenso tá todos aqui, pessoal Pode se organizarem aí É, que é só o curral Organizar uma empresa ali Bora, boi Manda, boi, manda, boi Manda, boi Entra, cabaré Você desapresenta, vem, cabaré Alô, Michel Tem a 0, 6, que se apresenta Foi o a 0, 5, a 0, 6 Vem, Michel, vem, cabaré Passa o número da tabuleta Puta pra frente aí, ô Paulo Agora chegou Agora chegou Tá também, né Prepara, Felipe, oco Trabalha em seguida, viu, Felipe Alô, bebê Alô, bebê Bebê do seu pão, hein Outro 1,19 2,19 Valeu Vai, padrão Vai, dois, vai, dois Bora, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Vai, dois Entra, Felipe Bora, Hugo Liza a tabuleta aí, Paulo Agora, dois Entra, bebê Entra, bebê Entra, bebê Qual, bebê Que tá preparando Trabalhando um fim de seguida Tá bom, pô Tá bom, bebê Bora, bebê Fazenda Entra aí É, dá só que eu provar aí Vai, dois 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 Eu fiquei... Não, eu também fiquei nessa perrela no Rio de Janeiro Daí Ele tava lá, quando eles saíram Oliveira Fiquei doidinho Ela vai dentro, ela vai doer Eu não ia que vinha mais gente se não tava Não ia que vinha mais gente se não tava Eu acho que tá mudando Fiquei ok Fiquei dela Vamos dar oplan Eleish A much underneath É o número da cabuleta por favor aí A aliciação está aí Canção Oi 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 E aí E aí E aí E aí, no fundo número três, é você que quiser trazer. Prepara, Dedé Ibreira, na dezesseis, Capão na dezesseis. Movimento aí, Dedé na dezoito. Os amigos, na dezenove. Silas, Roscor, na na vinte, hein Silas? Com a agenda, Cati. Cativeira na vinte e um. Bora, Jô, bora, Jô. Tá na posição. Tá na posição. O pessoal tá na fusão. 107. 117. Vai, 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 é o serviço, é o serviço. Bora, PT, bora, guerreiro. Ei, vai, 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 vai. 107. 107. 117. A gente vai fazer o que vai fazer, vem cá, tá aí para a Bucina, aqui tem o que vai fazer o trabalho de ferido. Vai, bai, 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 bai. Essa é a tíbia, vaqueiro, vem de bí, bai, 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 bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Para que desvagueira, que tem que ser prazer, fora que digitar, não tem atenção, se vê. Lá vai, boa, lá vai, boa, botão, não tem que digitar, não tem que digitar, não viajou, lá vai, boa. Entra, bons amigos, você tem o cara de 15 anos, 15 anos, 19 anos. Ora, bons amigos, prepara-se, uso umility, trabalho a fim, encerrando o robinho, seguindo. Alô, fazenda, tachoeira. Prepara, nós 21, digitar, você volta, nós 22. São domingo, Vitora, nós 23. Oito, cinco, nove, nove, dois, zero, cinco, doze Olha o serviço, vai para o Corral, vai Lui Foi lindo o trabalho, já foi o Jão, caiu o põe, caiu o vaqueiro Caiu o põe, tá tentando tirar a tabuleta, lindo o trabalho, agiliza Adianta, adianta, tira a tabuleta ligeirinho, lá vem, lá vem o vaqueiro Alô Silas, prepara na vida, trabalha em seguida, viu Silas Entregou a tabuleta aí, é tu, vem para a posição, filho Agilidade com o Raul, vem o número do tabuleta, já passa para mim 200 ou 100? Vai, vai, bora, bora, bora 33,97 Oh Silas, deixa eu vacuar aí, peraí my Prepara pra abenicular, prepara o trabalho nós 21, é 21,00 e a 2100, prepara aí Oi, mulher Vai, catiu Silas Dá vinho Obrigado.